Os portugueses estão ali a empunhar aquele cascola, a empunhar aquela enorme bandeira com as cores do nosso país. O verde, o vermelho com o nosso escudo é também o estudo. O enorme jogador francês entram as duas equipas. Vamos ver daqui a pouco o início. Estamos de forte que Portugal defronta hoje. António Tadeia sem aquela figura, uma das figuras maiores que é Benzema, mas tem posturado particularmente. Acabamos à disposição tática de Portugal para este encontro. Nesta final do Euro 2.20 de Zanj, que é para Nani, vai ser um remate por cima. Boa oportunidade para Portugal. Um pouco por cima o ganado, Alex. Fantástico o remate do Cédric, a bola estava ali a saltar à sua frente. Ninguém lhe fechou o espaço, a bola foi coletada. Atenção a Griezmann para Giroud, um bom corte de fonte e foi o remate. A perna, uma sobra para Paiete. Atenção a Griezmann, grande campeonato e grande defesa do Patrício. Enorme voo do guardiã português. Grande defesa, mas era a situação que nós estávamos a dizer que não pode acontecer. Perder a bola à saída origina sempre perigo para a nossa baliza e os franceses. Obrigado, Patrício, uma boa. O tapete de canto para a França. É precisamente mais uma defesa do Patrício. Muito escuro, o guardião português. Cristiano Ronaldo sobe na grande área. Vai sair agora o remate, bastante ao lado de Adriano. Sinto oportunidade. Agora não dá. Tentou tudo, o capitão português fez um último. Agora a Griezmann, Cédric Soares, a bola morre nas mãos do Patrício. Foi com a manca, entregou a Griezmann. Aparece para a Griezmann, muito, muito perto do gol. A França, Griezmann, com tudo para marcar. Saia a bola um pouco, um pouco por cima da baliza para o Patrício. O lance muito perigoso, o mais perigoso de todo o encontro. É que ele deixou para, como há muito perigoso este lance, vai tentar cortar. Ainda a França, e depois tira o William Carvalho, o lance da França. A semana tirada, pois cai ali um aumento de Portugal na grande área. Ainda a conseguir recuperar posição, a deixar para ajudar o mundo perigoso, o depois Patrício de tirar. Mas não montou. Parece um fora de jogo. E peça a enorme dúvida, mas o lance é muito forte, mas a Portugal ainda a tentar chegar à baliza. A adversária, a bola não passa longe da baliza de Loris. Mas é um bom cruzamento. Excelente. Mas muito bem que a Fael não lança. O lance da França. Final da primeira parte da noite. Ação de Portugal, sai, Renato Sanches, entra, Éder. Estarão ali. Éder está na grande área. Atenção, que essa é do gol de Portugal. Ainda Quaresma, a rematar e segura Loris. Quase, quase à vista o gol de Portugal. Foi fantástico. Ação agora, a cição com o bom espaço. Sai o remate. Grande defesa do Patrício. Ainda mais uma vaga do ataque francês com o Patrício. Asegurado novamente. Grande defesa do Patrício. Mas ali mais um choque entre dois jogadores. Entre Rafael Guerreiro e... Acresão de parar em Portugal. Para Gignac, com muito perigo. Muito perto do gol da seleção da França. A bola foi oposta. Só bem ainda para Antoine Griezmann. Enorme, enorme calafrio. E depois o William Carvalho tirado. Portanto, a moralizar os outros companheiros da equipa. No caso, Quaresma, que entrou e também Nani. E agora, quando reentra toda a equipa portuguesa, toda a gente de novo com os olhos, assim dizer, Nani e Quaresma. Estamos com a reportagem do Alexandre Santos. Comentários de Rui Costa e António Tavaia para todo o Portugal, de Norte a Sul, Açores e Madeira. Mas também para a imensa comunidade portuguesa. Se o seu coi vai, outra vez o número de lá tem muito perigo. O testador. É para tirar. Depois, Adrien. Ainda Pogba vai fazer o remate por cima da baliza do Rui Patricio. Muito tempo para Pogba preparar o remate. Ele bate ali com muita força e a bola viaja por cima da baliza do Rui Patricio. Fernando Santos não gosta nada desta falta de atenção. O dar em Adar não conseguiu. Bola chega às mãos de Loris. Termina o tempo regulamentar com 0 a 0 ainda no jogo. Voltando-nos daqui a pouco. Deixa eu estar assim que estava. Está bem. Esperemos também. Vamos para os últimos 15 minutos do prolongamento com Portugal à procura da vitória no Campeonato da Europa. Parece que tem dito a Nani que está ali cheio de fé. E também a Rafael. Mas eu diria pela reação que o Adrien enganou por algum motivo. Minuto e meio. Livre para Portugal. O poste. Na bala, na baliza. Esteve à vista o golo. Esteve tão perto de Portugal de conseguir marcar. Bem, dizia o Rui Costa que era agora. Não foi, mas foi por centímetros. Já foi em todos os recantos de Portugal. O Guaresma bater o livre. Vai para a grande área. Aparece o cabeceamento. Quase esteve à vista. Pepe. Mas havia fora de jogo. Assinalado ao central português. Conte o Ricardo Quaresma. Sobeder. Portugal muito perto do golo. Defendeu logo. Esteve à vista o golo de Portugal. Atenção agora à Griezmann. Está sozinho, mas aparece como há muito bem João Marcos. Esteve à vista o golo de Portugal. Está na final. Este para Moutinho. Nani. Estava atento e fecha-se a primeira parte do prolongamento com zero para Portugal, zero para a França, com uma grande oportunidade. E Portugal está na frente. 1 a 0. É daqui. É Roma. Encheu o pé direito. Bateu com toda a força que tinha. Com toda a força do país. E a furando a rede. Lágrimas aqui no banco. É Ronaldo a chorar. Toda a gente de punhos chorrados. Mais sim, só coita. Ação, Éder. Ele é muito forte da luta. Ainda a segurar, Éder. A fazer o remoto. Golou. Golou. Éder. 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 Éder vindo. Gigante. É gigante, Éder. É golo de Portugal. Um jogador quando chega a esta altura do ano, no prolongamento, Já Portugal na frente. Atenção à França. Corta do William Carvalho. Tira João Mário. A França tem muita gente na frente neste momento. Sai agora. 115. Nani. Nani excelente. Nani excelente. Grande trabalho Nani. Nani excelente. Corta de Sainha. 5 à frente. Rafael Guerreiro. Agora sobra para Patricio. Agarrar. Esticou ali os elarques. Esticou. Para tentar chegar à bola de Portugal. Cuidado agora. Atenção que vai sair o remate. Corta a defensiva de Portugal. Fora de jogo. Fora de jogo. Atenção que em princípio já ninguém nos rouba isto. Vamos esperar, mas está quase. Quase. Quados. O sonho está a caminho. Está a caminho. Está quase a acabar. Campeões da Europa. Que alegria. Porque nós vamos daqui a pouco gritar. Vamos daqui a pouco festejar todos. O sol. O sol. O sol. Obrigado.